A Jota no beat tá Oi, 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 como vai sua linda vida? Você é minha preferida Ainda e mesmo quando eu tô na vida bandida Te levo joias que eleva o destino Sempre leva na risca Surta a briga, chora e xinga Me pede Tiffany, eu te fodo como ninguém fez Um dia como ninguém te fugiu Como ninguém te fazia Mesmo com minha correria Eu sempre te satisfazia Amor, só partiu no pelo Cria de bermuda e Kenner defendendo a todo vapor A dinacita, bipô, nós enguiça Quem tenta alcançar o topo Eu tô com a vista mais alta do morro Faço a visão pra chegar até o almoço Muito ouro no pescoço Tá com a STLive estampada na Estampada e bordada, minha logo Trouxe exportada da Europa com vulgo Ela me pede pra trazer uma bolsa Que custa quase um quilo do puro Faço essa grana direto sem esposo Faço essa quebra vira um toque Chego lá em casa de lingerie da Fendi Sei que tu sente Claro que eu vou tirar Bem devagar, mas na pegada que tu sente Senta e sente Claro que tu vai gostar Cinco boas e só é maluca Foi gostoso de fazer Me pedindo toda hora Deita eu vou te dar prazer Tu gostar do proibido Mais fácil de se envolver Quer tirar foto pelado E no espelho quer fazer Senta por cima gostosa Não vai querer outra vida Fuma igual Bob Marley Me liga pedindo Fico me lembrando Do jeito que você quica Te faço gozar Tô nem aí pra quem tu fica Raica lica Fuma no balão soltando pipa Senta na minha f... Fica a dica Essa tua marra de piranha Chama a maceta Tua beat Liga linda Rio de Janeiro Ainda ainda Topo do topo Firma rica Se não for no amor Com certeza vai ser no tambor Minha preta é mais quente E a sorte da gente Foi que o contratante pagou Tem vara no pente Minha conta tá quente Nego tá com sede de amor Passa a visão no caô Chama o pagode Churrasco que eu vou Vem que o mais velho da boca é meu vô Passa a visão pra chegar até o moço Sou do guy black é nervoso Maneirinha ela ama e Te ama e te chama de puto Nois é uma dupla Sou puto e de luxo 44 mil fã no cartucho Hoje eu vou ser seu dublê de marido Ai carica Cheia de marra toda safada Cê não me engana com essa cara Tô toda de prada Vem pé de tapa Eu bato forte nessa hora É que eu não ligo pra fama Nói não rende países bacanas Nói não liga pra essas sirãs Nós on fofocando o look da grama Em cada abrigo Tu 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 vai ver meu fogo lá Hoje não tem jeito Putaria vai rolar É escala gama Qu petits comer camisas da França Red com gelo e vulcanas Brotei só pra te ver se é ta Chego lá em casa, de lingerie da Fendi Sei que tu sente, claro que eu vou tirar Bem devagar, mas na pegada que tu sente Senta e sente, claro que tu vai gostar